Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais dicas sobre a DLC Ira dos Druidas. Já chega chegando, metendo o clique nesse botão do like, que muito ajuda o meu trabalho aqui. Não custa nada, é rapidinho, então vai lá! Caso ainda não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo. Se inscreva ainda hoje, ativando o sininho de notificação pra não perder nada. Bom pessoal, como vocês podem ver, este Cavalar Escudo existe apenas no novo conteúdo. Seu nome é Escudo de Kukulain e ele não se acha em vendas ou completando missões, tá? Você precisa explorar o mapa. Acontece que o baú, onde ele está, não vai abrir até que você encontre e pegue pra si 5 artefatos únicos espalhados pela região. Dessa maneira pessoal, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar de maneira detalhada como você vai conseguir esses 5 artefatos. Beleza? Bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Agora, com todos os artefatos em mãos, você só precisa vir para este local do mapa que eu tô mostrando aqui ó. Aqui, dentro da caverna existente por trás de uma cachoeira É possível encontrar o túmulo de Uineil Acho que é assim que fala E então resgatar o escudo do lendário Kukulain Velho, na moral, que escudo lindo, mano Que escudo lindo Eu realmente gostei Não sou de usar escudos pesados no jogo Mas esse aqui eu curti Bom, vamos lá, dar uma olhada nos atributos, tá? Esse escudo vai te conceder um boost de dano nas aptidões Mediante o tempo que você manter a postura de defesa Escudos pesados, quando você coloca pra defender Ele basicamente crava o escudo no chão E te priva ali de alguns ataques rápidos Então essa é a pegada, o macete do negócio aqui Quanto mais tempo você ficar na postura Sendo o máximo de tempo, 20 segundos Maior o bônus nos ataques via aptidão Ok? Aliás, essa não é a aparência final dele E você pode upar sua raridade até mítico Lá no ferreiro Bonito, não acha? Bonito, cara, bonito mesmo É isso, vídeo bem rapidinho Mas eu tenho certeza que vai te ajudar A ir direto nos lugares em que você precisa ir Pra conseguir os artefatos, beleza? Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais Principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra conhecer os bastidores e participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu! Tchau